Bom dia, bom dia, bom dia galera! Mais um dia, com a graça de Deus! Então, vamos continuar nosso assunto aqui, se precisa ou não falar inglês para morar nos Estados Unidos. Bom, vou trazer para vocês alguns relatos hoje, né? A pessoa consegue viver aqui, tem gente que vive aqui há 20 anos e não fala inglês. Mas, em alguns momentos, você passa aperto. Isso é bom ficar bem claro, porque em alguns momentos você passa sim aperto. Vou virar a câmera aqui para vocês me acompanharem. Ah, ver essa linda paisagem aí, esse lindo amanhecer. Então, gente, em algumas situações, como quando você precisa ir no banco, Quando você precisa ir no supermercado, quando você precisa ir no DMV, que é o nosso detrando aqui, onde você precisa tirar a carteira de motorista, renovar uma documentação do seu carro, etc. Você precisa, vamos dizer assim, do mínimo, né? Do mínimo de inglês. Porque você vai entrar em contato direto com o atendente ou uma outra pessoa que vá encaminhar para o guichê correto, enfim. E você passa aperto ou se limita a determinadas situações. Eu mesmo já tive algumas situações de tirar minha carteira de motorista E a atendente pedir para eu fazer o exame de vista e eu não entender o que ela estava pedindo, né? Ou no final do atendimento, ela pedir para eu me sentar e aguardar para o teste de direção E eu também não entender que ela estava me pedindo para sentar. Isso é complicado. Uma pessoa teve que intervir, teve que falar espanhol e falar para mim que ela estava dizendo para eu sentar. Então, gente, é bem complicado. Uma outra situação, há dois anos eu não compro, por exemplo, queijo diretamente no balcão pedindo para o atendente. Daí você se limita a ter os queijos que estão disponíveis na embalagem já para você pegar e levar. Mas se você quer um determinado produto mais fresco, com mais qualidade, você tem que pedir para o atendente. Você já fica limitado e muitas das vezes nem vai fazer isso. Você fica com receio, você fala pouco ou quase nada em inglês, então você prefere não ir. E isso é muito, como dizer, não precisa ser constrangedor, mas é limitante. Limita você a viver plenamente, a viver melhor, a utilizar, vamos dizer assim, os recursos disponíveis que tem aqui. Então, sim, gente, você consegue viver sem o inglês, porém, é importante. O inglês aqui, é claro, não é a língua oficial do país, mas especificamente, especialmente em Orlando, onde eu estou há dois anos, você consegue, você tem muito, muito, muita, uma comunidade muito grande que fala espanhol, muito grande mesmo. Então, praticamente, principalmente em locais de venda, de comércio, você encontra pessoas que falam espanhol. Mas tem as exceções, né? Tem locais onde você não vai encontrar, no Walmart, no Publix, nos supermercados. Você pode ir no Audi, que é um outro supermercado também, muito bom. Qualquer dia eu faço um vídeo para vocês sobre os principais supermercados daqui, os preços. Vou deixando nos comentários aí o que é que vocês querem. E a gente traz aqui para o canal, tá bom? Um grande abraço a todos, um bom dia.